A morte de um trabalhador em uma obra irregular em Arasatuba serve de alerta para uma situação comum no país, a realização de obras sem responsável técnico. Uma pesquisa revelou que 54% das pessoas já fizeram reformas ou construções sem uma pessoa qualificada para responder pela obra. Um risco tanto para os proprietários quanto para os trabalhadores. Seja para construir ou reformar, é necessário investir não apenas dinheiro, mas também tempo e planejamento. E essa última parte envolve profissionais habilitados para pensar nas questões estruturais das modificações a serem feitas. No entanto, grande parte da população prefere não fazer uso desse serviço. É um desconhecimento. Eu vejo que é um desconhecimento da população. Cidades grandes, assim, é um pouco mais difícil de acontecer, porque tem uma fiscalização tanto a nossa, mais rigorosa, como a da prefeitura. Cidades pequenas é um pouco mais complicado. Por encomenda do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha confirmou que a maior parte das reformas ou construções particulares no Brasil é feita sem o acompanhamento de um profissional da área. Dos entrevistados, 54% já fizeram reformas ou construções, sendo que apenas 15% usaram os serviços de um arquiteto ou engenheiro na obra. Isso significa que 85% das obras foram feitas por pedreiros ou mestres de obras, ou seja, sem a supervisão de um profissional qualificado. E essa prática tem um nome técnico, chama-se autoconstrução, e ela representa perigo tanto para quem trabalha na obra, quanto para quem vai morar depois que a obra for concluída. Foi o que aconteceu no início da semana, quando uma obra realizada por pedreiros e sem projeto desabou durante uma ventania no bairro Concórdia, em Aracatuba. O acidente provocou a morte de um servente de pedreiro de 31 anos. Quando os fiscais compareceram ao local para realizar a vistoria após o acidente, o nome do engenheiro responsável não foi encontrado, o que é proibido. Por não ter alvará, licença e por ter desrespeitado regras, a obra foi embargada. Os donos do imóvel devem responder por homicídio culposo, sem intenção de matar. Eu tenho certeza absoluta, se tivesse o engenheiro, essa obra não teria caído.